E está chegando a tradicional festa de São Benedito. São 302 anos desde a fundação da Igreja do Rosário e São Benedito. Um santo que é amado por muitos cuiabanos, não é Lúcio? É isso mesmo Camila, porque para o cuiabano celebrar São Benedito é uma demonstração de orgulho da sua religiosidade e a expressão da fé que une gerações e propaga a paz. 302 anos de fé e tradição. Esse é o lema da grande festa de São Benedito de 2024. São 302 anos desde a fundação da Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Esta que foi a primeira igreja de cuiabá, construída por mãos escravas. Essa igreja foi construída pelos escravos para uma nave central de Nossa Senhora do Rosário e uma nave lateral, que é a Capela de São Benedito. Na nave central, quem frequentava lá as missas eram os senhores e os escravos, os negros, eles ficavam mais na Capela de São Benedito durante a celebração da Santa Missa. São 302 anos desde a fundação da Igreja do Rosário e São Benedito. Mas quem, afinal, era esse santo tão amado pelos cuiabanos? Padre, quem foi São Benedito? São Benedito nasceu na Itália e ele é filho de família escrava. Os escravos vieram da África para a Europa. Então, ele nasceu no século 1500 e nasceu na Itália e lá ele cresceu numa família religiosa católica. Depois também ele foi estudar no convento e foi um irmão franciscano. Esse amor e devoção a São Benedito passa de geração em geração, como é o caso de Robson, que deve a sua vida a fé no santo negro. Eu nasci com uma enfermidade, onde a minha mãe veio fazer uma promessa e durante sete anos minha mãe me trouxe a pé todas as terça-feiras, na madrugada, na missa de São Benedito aqui. E isso ela fez durante sete anos, sem faltar uma terça-feira. E hoje estou aqui, ou seja, 54 anos, rei de São Benedito. Até o dia 3 de julho, devotos se reúnem para participar da programação que antecede a festa. Nós começamos aqui a novena, em preparação também para a festa de São Benedito, que vai até quarta-feira, semana que vem. Na terça-feira, semana que vem, dia 2, vamos ter aí às 5 horas a missa e depois da missa vamos fazer o levantamento do mastro na praça da igreja. Depois dessa missa vamos ter o chá com bolo e de noite também vamos ter o jantar com comidas típicas aqui da região. Depois, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, vamos ter sempre a missa às 5 horas da manhã e depois da missa o chá com bolo e às 6 da tarde começa já a feira gastronômica com as camisas típicas aqui, cozinha em São Benedito, as barracas das famílias e também os shows aí na praça, os cantores e as partes artísticas. Depois, no domingo, vamos ter também a missa às 5 horas da manhã, depois da missa também o chá com bolo, às 11h30, às 2h da tarde temos aí o almoço com música ao vivo e às 17 horas a grande procissão pelas ruas aqui de Cuiabá com a imagem de São Benedito e depois da missa vamos ter momento aí da bênção final e depois a feira gastronômica e também shows artísticos até às 11h ou meia-noite do domingo. E para que tudo aconteça da melhor maneira, os devotos vêm se dedicando há um ano às organizações da festa. Os festeiros trabalham o ano inteiro, então terminou uma festa e a nova comissão de festa já começa a preparar a festa que vai acontecer no ano seguinte, então é muita atividade, muito trabalho, mas também muita alegria, muita festa. É uma equipe muito boa, nós fomos agraciados este ano com festeiros muito bons que estão nos atendendo os nossos pedidos, as nossas propostas para fazer um grande evento este ano para São Benedito. Tradição e fé. A história de São Benedito segue sendo contada todos os anos pelos devotos do santo italiano com origens africanas e amado pelos cuiabanos. Convidamos a todos os cuiabanos, matogrossenses, brasileiros e até estrangeiros para participar nessa festa e este ano vai ser uma festa grande, sem restrições como nós tínhamos nos outros anos por conta da pandemia, do coronavírus. E este ano não temos nenhuma restrição, podemos fazer toda a grandeza e o movimento que a festa merece, São Benedito merece. Nosso santo todo dia, teu reinado em Cuiabá, é de paz e alegria. E a festa de São Benedito vai de 4 a 7 de junho com uma extensa programação. Participe.